Estamos chegando ao final do estudo de caso número 1 e daqui a pouquinho eu vou trazer a arquitetura final do pipeline, vamos falar um pouquinho sobre custo e aí concluímos o trabalho. Mas antes, vamos falar sobre algo que vai nos ajudar a manter o pipeline rodando, exatamente o conceito de IAC, infraestrutura como código ICICD, que eu vou definir agora durante o vídeo. Me acompanhe. Aqui está nosso diagrama mais uma vez e praticamente toda a arquitetura do pipeline de dados, nós construímos aí ao longo das aulas, neste capítulo, considera soluções em nuvem, seguindo os padrões modernos de arquitetura e engenharia de dados. Mas como vamos gerenciar a criação, a atualização e manutenção de toda essa infraestrutura na nuvem, sem falar em outras questões como segurança, redução de custo, permissão de acesso, etc? É algo que temos que pensar, concorda? Veja que eu apresentei para você diversos serviços AWS que serão usados para poder criar, manter e executar o pipeline, não é? Então temos serviço AWS para repositório de dados, temos serviços que vão rodar o processamento, como Apache Spark, vou precisar de um ambiente em nuvem para isso. Temos os serviços para o deploy do modelo de Machine Learning. Você acha que os serviços vão se configurar de maneira automática, sozinhos? Não! Uma alternativa é abrir o navegador, acessar o console da AWS e configurar cada um dos itens. Mas imagine, por exemplo, que a empresa decida desligar a infraestrutura toda sexta-feira à noite e liga de novo no domingo à noite. Para quê? Para reduzir custo. Você não vai usar sábado e domingo, para que vai manter a infraestrutura em execução? E aí? O engenheiro de dados vai ter que acessar lá uma página web toda sexta-feira à noite, desligar tudo, depois domingo à noite conecta, desliga tudo de novo? Fazer isso toda semana? Não faz muito sentido, não é? Então, nós temos que encontrar formas de automatizar esse processo. É quando nós convertemos, transformamos a infraestrutura em código. Ou seja, através de uma sequência de comandos, eu vou construir essencialmente um script que vai levantar a infraestrutura, ou seja, ligar tudo que é necessário em um momento e desligar em um outro momento. Se eu precisar atualizar um componente da infraestrutura, modificar um componente, eu faço tudo isso via um script. Não é um conceito novo. Hoje já é moda aí no mercado, muita gente descobriu que isso existe agora, mas o conceito já existe há muito tempo. Eu comecei a ensinar infraestrutura como coordena ADSA lá em 2017, numa versão bem anterior do curso de AWS, que nem existe mais no nosso portal. Chamava arquiteto soluções, AWS já não existe mais. Pois bem, o CloudFormation da AWS, que é outro serviço, já fazia infraestrutura como código e outros provedores em nuvem também. Só que aí surgiram ferramentas ao longo dos últimos anos que facilitaram ainda mais esse trabalho e hoje não se fala de outra coisa em engenharia de dados a não ser infraestrutura como código. E claro, você sabe, tem um curso aqui na ADSA também que faz parte da formação engenheiro de IA. Decidimos trazer na formação engenheiro de IA um curso completo de infraestrutura como código porque o engenheiro de IA, nós queremos que ele fique autônomo. Então ele vai construir os seus modelos de IA com as últimas técnicas do estado da arte e vai publicar tudo através de infraestrutura como código. Mas eu também ensino IAC, CICD, em curso da formação engenheiro de dados, da formação arquiteto de dados aqui mesmo na ADSA. Aí que entra o conceito de IAC. O objetivo é gerenciar a infraestrutura de forma simples, permitindo mudanças rápidas e implementando as boas práticas de CI e CD, que significam integração contínua e entrega contínua. Essencialmente, estamos implementando DataOps. O conceito de CI e CD foi herdado lá do DevOps. O que é o DevOps? Só colocando você em contexto, ok? Você já deve ter percebido que tudo à nossa volta hoje é o quê? É software. O mundo hoje é governado por software. Tem software em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Pois bem, à medida que usa-se cada vez mais software, nós precisamos publicar o software, atualizar, fazer controle de diversão, precisamos criar novos componentes, novos recursos no software. Então o software é um organismo vivo. Ele vem sendo atualizado, modificado o tempo inteiro. Há bastante tempo atrás, você tinha o profissional que desenvolvia o software e tinha o camarada lá de infraestrutura que publicava, controlava a versão, etc. Aí surgiu o conceito de DevOps. Por que não automatizar as operações de engenharia de software? Ou seja, simplificamos as operações, permitindo que o engenheiro de software, ele desenvolva o software e já envie para a publicação, já faça controle de diversão, já compartilhe isso com a sua equipe dentro da empresa. E aí surgiram várias técnicas, estou simplificando, obviamente, a explicação, mas surgiram várias técnicas de DevOps, entre elas, CI e CD. Ou seja, eu mantenho a integração contínua, então meu software vai ser integrado a outros softwares o tempo inteiro. Se você parar para analisar, Machine Learning é um software que vai estar integrado com outros softwares dentro do nosso pipeline. Por exemplo, o software que vai levar os dados para alimentar o modelo. Então tem que manter integração contínua, sem falar na entrega contínua. Se por acaso tiver uma versão nova de um modelo, eu quero poder publicar isso com impacto quase zero para o usuário final. O usuário final não tem que ficar esperando eu ir lá e publicar uma nova versão do modelo. Tem que ter impacto zero. E os conceitos de CI e CD, que já existiam há algum tempo aí em DevOps, hoje começam a fazer parte da área de dados, basicamente o que nós chamamos então de DataOps. E aí vai surgindo um outro perfil profissional, que é o engenheiro DataOps. É o cara responsável por gerenciar, por manter toda essa infraestrutura que engloba muito mais do que a engenharia de dados. Engloba uma série de integrações, engloba toda a parte de entrega contínua do software, da solução, do pipeline e assim por diante. Diversas soluções de IAC estão disponíveis no mercado, sendo o Terraform uma das mais usadas atualmente, que nós cobrimos inclusive no curso aqui na DSA e também em vários projetos das formações de engenheiro de dados e arquiteto de dados. Ufa! Bastante coisa, não? Sim, eu também acho. Muito obrigado e até a próxima aula!